Olá pessoal, beleza? Então vou criar um novo, não? Então vou criar um novo. Nome... Yeah... 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 Tá, homem... Coloca aqui, cara... o projeto preferido que é isso aqui vai pra caralho não da empresa a entrega e entrega de luz e entrega de luz e entrega de luz e vai ser rápida gente vai ser cinco minutos só vai ser cinco minutos o vídeo eita a gente vai ver que eu coloco no mapa Tá, ele fez dessa hora Ai Ufa, ainda bem que não deu nada Tem que descer aqui Não, 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 não Caraca Vai, vai, opa Cara, vou dar um pause aqui Pronto, galera, já voltei Oi Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.